Já bateu ela, Maranhão? A... A magra? Não, aqui a gasolina Bota um pouco d'água nela aí pra nós, por favor Ou a cola Bater veneno nessa época sem cola É mesmo que jogar dinheiro fora É, eu não mexo nas bichas aqui, assim é? É, pra cá Não vai dar força aqui a ver Ah, não, tem que botar pra baixo Dá altura Agora Agora vai A cola não mexer Manoel, quando vocês forem bater aí, desse aqui é só 30 ml, só um pouquinho Que essa é a cola, né? Aham, tem um bicho aí de milho de milho de milho? Vou tirar pra patatinha Ai, já tava aqui, ó Aqui é o bravo Não, 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 não Disparou Aqui dá umas 300 ml, né? Olha Dá mais? É, é, pela aí mesmo Pela aí E a cola 30 ml, né? Tá O veneno 300 ml E a cola 30 ml A cola 30 ml Quero botar mais uma aguinha? Mais uma aguinha Bá 30 ml Pode cacha aí, mano Não envergonha isso na força Tu vai a primeira, Sérgio? Não vai, não aguenta, né? Tu é Quem vai é eu, tá? Tu não aguenta, né, borboleta? Bota, quem vai é eu Só que eu, vocês estão muito moderninhos É, do meu tempo Nós andava, era com cara de boi Maranhão, eu esqueci as matas E a bomba era de bombar Bota umas 3, 10 A medida era na mamadeira de criança O resto que sobrava O Mato Grosso não deixou o chapéu dessa capa, não? Olha Eu acho que deixou Eu cacei, mas me parece que deixou E ele deixou também o risco E deixou uma caixinha também Uhum Só acerta a pontaria Tu bota duas, para filtrar bem, né? É O trem é brabo, né, pai? Tu vai na... Bombeia a primeira aí Que depois eu vou, então Para tu... Tu é o bichão Mostra aí Vai que é para aí eu vou, né? É, tu é o líder O líder vai na frente O líder faz a frente Como é que ia funcionar aqui Eu já funcionei bastante Ajuda a jogar ela aqui em cima, mano O trem pesado Olha, o curiofa Liga ela aí, manão Dá uma partida aí, por favor deixa aquecer um pouquinho aqui rapaziada nós vamos matar essa malva que é a fraga que fecha nossos capim e acaba com a pastagem toda que fecha nossos capim que fecha nossos capim Vamos lá. 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 está na metade para baixo, é que pesa, né? o bom disso aí, que é o motor aí, ele pulveriza bem, né? pega em tudo, cara agora já pensou, você com aquele trinta quilos nas costas, ainda bombando? ainda bombando até que ele esvaziar, Deus é mais não, pois é, né? deixa eu pegar lá o carro para nós, para a gente dar outra enchida aqui e terminar esse pedacinho a nação ela está grande, né? então tem que ter muita velocidade para dar conta de dar comida, né? hoje, assim, o nosso tempo, que nem você falando ali, no meu tempo como é que era? as coisas puxadas no carrinho do boi, eu sou desse tempo nós não usávamos o carro de boi, mas usávamos as cargas em riba do burro que ainda é mais pouca ainda que carrega, né? o burro só carrega 100 quilos numa carroça ele carrega 300 quilos, né? tranquilo então era puxado no burro era no arrozinho no cacho no coteiro nossa, região nordeste não é muito da enxada é no coteiro a enxada você faz ainda mais rápido e bater feijão e bater arroz, batia no pau também, amarrado? era, era, batia no pau amarrava e pá e bota aí o monte no chão, então fazia um giralzinho assim, um negócio aí, de pau aí botava em cima é, e matéria de trabalho, matéria de meter a mão na massa hoje modernizou, melhorou muito, melhorou? é assim melhorou pra um lado e a ruim não pra outro assim, o que é que eu quero dizer pra quem tem dinheiro tudo ele faz mais rápido agora pra quem precisa de trabalhar, você tá entendendo? acaba ficou a escasse dele, porque a nação aumentou digamos assim o caboclo pobre hoje que não tem formatura, né? tudo se forma tem emprego, não digamos assim, muitos que vem assim da roça que trabalha, não tem o trabalho porque, digamos bem, antigamente um mato desse aqui, ó e daqui por ano dava muito diário de serviço hoje não dá mais, porque esse capim se você planta ele, ele acaba acaba você tá entendendo? acaba assim, pra quem tem dinheiro fazer as coisas virou muita velocidade quem precisa disso também agora pra área do caboclo já ficou mais eu me refiro nisso, tipo assim pro peão, pro que pega no braçal mesmo na força, melhorou, né? se ele achar ficou mais maneiro ficou mais maneiro, agora ficou mais difícil de achar você tá entendendo? eu, eu, digamos eu tenho ali dez anos eu não me falta serviço trocado tá aí esse menino meu aí e ver o pessoal vindo me buscar direto me procurando e fazendo agora, o que que acontece? é... é só no serviço pequeno nas fazendas, digamos não tem porque, ó bota um trator, faz, você tá entendendo? bota uma bicha dessa, você faz bem longe o maquinário ocupou o lugar do braçal, né? sim, sim, tirou, né? agora, o que acontece? a gente tem que se esforçar pra poder né? mas, se eu não esforçar a tecnologia também eu não tinha que ser o nosso cliente você tá entendendo? sim quem fosse hoje no cachinho do arroz não dá conta, né? fica muito alto na máquina fica mais barato você tá entendendo? fica mais barato e deu, dá um jeito pra gente ir comendo essa bicha aqui, tu sabe que ela joga semente e tudo, né? essa aqui é a 450, eu acho é... ela é pra granulada e pra... pra... botar lixo, né? e botar veneno igual aquelas sementes que tu plantou de capinha ali jogando com a mão, joga com ela se quiser espalha melhor, né? com a mão tu não tem o controle certinho ali espalha, legal, né? custa maior que ela é raiz é, hoje qual é o custo de uma máquina dessa daí? isso é quadrado é quando eu comprei, eu acho que foi mil e... eu acho que uns mil e novecentos, mais ou menos não é? eu vi um dia desse dois mil e pouco tô lhe falando por que que eu digo quadrado? eu comprei uma roçadeira no tempo foi mil e trezentos hoje ela tá... não chega a três mil tá dois mil e pouco eu não fiz só trinta mil com essa máquina com essa roçadeira você tá entendendo? se for botar eu já fiz uns quarenta e tantos mil eu achei que era mais porque esses dias eu tava vendo o preço de gerador gerador... gerador é caro, né? gerador é cobre é, sim... não, não, mas gerador, roçadeira, essas coisas tudo era uma fortuna eu pensei com desse... vai perder o outro vídeo de cola? só se vê aberto dali aqui pode ter caído nesse trechinho é, o pequeno dá uma olhadinha para nós dá uma olhadinha para nós dá uma olhadinha para nós eu já fui um pequeno desse aqui também é o quebra galho, né? vai lá pequeno, corre lá no mato quem ia buscar água era eu quando era pequeno já deu não dá uma carreira o menino tá novo vai esquentar as pernas é quando eu vim para cá tem esse aqui que viu foi que veio mais eu porque eu não podia trazer a mulher distrair o dente tinha uns centavos lá para receber aí o cara não ia me achar lá, né? aí botou a perna ele ia lá, quase todo dia ele ia lá ia lá vinha, ia lá vinha cara, eu acho que esse copo é uns 400ml, né Sérgio? é ele cabe uma garrafa de água de 500ml me baseei assim tem uma garrafa aí dentro? bora medir? acho que tem, deve ter ali não chega lá os 500ml ó, estava no chão lá mesmo pequena a sua garrafa pequena é correria pequena é correria mas daí também você me gasta um centavo você gosta de um centavo? gás e maria aí é igual aquelas donas se fizer de barro não dá conta de secar de queimar é mas de chugar a folha é, mais ou menos assim ela nem vem bem cheiona mesmo 500ml fechou esse copo dá umas 500ml? eu acho que dá ainda sobrou um pouquinho é, uns 450ml é vou dar ele por aqui assim né é vem aqui Maranhão, a nossa medida vai ser aqui ó no meio do enel que o cara disse que era 250ml só e eu já estava botando 300ml é, na verdade aquelas outras marcas de veneno lá nós colocavamos era 200ml todo mundo colocava era 200ml para cada litro né dá uma viradinha no latão não, é veneno veneno aí eu não sei se é porque quando eu era novo esse veneno era fraco sabe o que era que eu fazia? botando veneno botando veneno eu trabalho nas hortas e aí eu com a mão suja que ela derrama veneno e tal quebrava melancia e comia não não a constante eu comecei a sentir de onde estamos é, leva tempo né é, aí assisti o cara foi quem assistiu isso é muito aquela como é que se faz a intriga da oposição todo mundo fala muita coisa né estatísticas e especialistas mas diz que até aquele cantor o o o o o leandro é o leandro né o leandro lá diz que ele faleceu não é o leandro não o leonardo né o leandro quando faleceu teve as estatísticas os negócios lá e tal é, diz que era plantação de tomate né diz que usava muito veneno e tal mas e o leonardo o leonardo sempre já foi mais vadiozão já trabalhava na farmácia já não era tão o leonardo já não era tão da coisa mas diz que o leandro foi diz que pode ter causado o câncer dele pode ser né o acho que não fechou bem fechou é o restinho que fica na bangueira é pode ter sido o veneno da coisa que as vezes a gente as vezes a gente não senta na hora é depois né eu vou em outra dessa bora lá bora nas minhas costas aqui mas ele ganha um dinheiro bom então quando botaram a máquina o dinheiro dele desapareceu de primeira na roça ele daqui assim ó hoje está acabando né mas é que nem eu digo se você trabalhar se você caprichar qualquer lugar que você tem você se arranja ali onde eu estou não tem muito serviço assim grandão é pequeno mas ali eu pego o senhor se refere que a modernidade descartou a mão de obra sim é braçal o emprego na roça né é o braçal está se acabando né é a modernidade está chegando é mas precisa dela porque senão isso daqui na verdade só esse pasto aqui sem contar o resto da fazendinha aí e só esse pasto aqui isso era uma coisa para chegar de manhã cedo três cabras cada um com a bomba daquela para botar rapidão para ir para outra para fazer a coisa e hoje em dia isso aqui faz tudo e olha olha você dá essa conta tá em um dia inteiro não pode achar um e se você quer ver é roçando que a gente fazia era roçando quando a comer o mato estava lá em cima quando chegava no final podia começar de novo né rapaz meu pai sofreu demais menino gastando dinheiro para fazer roço e aí ó não precisa da milho para os boi deixar amarrado os boi na hoje a caminhonetona que tem aí ó não é todo mundo claro mas mesmo assim facilita sim uma picapinha alguma coisa todo mundo tem hoje em dia e não tem esse negócio de amarra os boi lá agora o pequeno desce água para os boi amarrou ali bora cangar para nós ir embora canga os boi ali para nós ir embora agora esse era o meu serviço esse era o serviço do pequeno né já está cangado ali é era o irmão e a irmã estava em casa já fazendo a comida né a mãe estava na roça e a pequena com dez, doze, onze anos em casa fazendo a comida fazendo a comida porque chegava em casa o almoço está pronto a casa limpa menina de dez, onze anos mas já era bom não é claro que sim porque não então meu está ligado onde está trabalhando está em está não é o sol eu acho que eu consigo entregar lá por cima aqui ó não está aqui na frente entreguei virada peraí que está na coelha aí entreguei virada então vamos lá vamos lá a a a e Tem, né, Manão? Tem. Tem muita malva lá pra trás, Manão? Tem. Tá fechando assim? Tá. É, se não passasse esse veneno agora, ia fechar de novo. Sim. Isso é porque o gado come o cavinho e o mato ali, você tem, né? Se você, digamos, deixar o cavinho aí, ele puxa essa bicha aí, ela amarela todinha. Agora você tem que cortar o cavinho, aí o gado vai aqui e ela roda. E ela vai ficando, pegando sol. Aí ela dando a soltar semente daqui uns dias, aqui ela não soltou semente ainda. Aí depois que ela soltou semente, aí esquece. É, agora tá vendendo. Deixa ela subir aí, ó. E já subiu muito. Tem 15 dias que tirou o gado daqui. Tem 15 dias que tirou o gado daqui. É, é aquilo aí. Aí agora... Nós vamos fazer uma cerca aí, ó. Beirando essa mata, manão. Até lá fora. Aí vamos dividir isso aqui em três. Três piquetes. Nem que seja os três pequenos, que aí ele passa aqui uma semana em cada piquete. Aí vai embora para os piquetes de lá. Vamos colocar elétrica naquilo. Um fiozinho de elétrico por dentro, em cada... Aí cabe essa luta nossa. O principal que a gente tem que fazer é aquela cerca descendo ali, ó. Na divisa com aquele homem. O Nildo. Lá dá de botar elétrica, porque lá tem energia. E faz o outro descendo, né? O outro descendo fica tão ali, ó. Derrindo aí, e o Nildo é rápido. Onde é rápido? O Nildo é rápido. O quê? O que é claro? Olha só. Ele tem que aplicar sempre pro vento Pro outro lado, né Manão? Ei Maranhão, esse pasto aqui fica vedado até fevereiro Final de fevereiro ele veda todinho Sim É É, tá bom Matou essa bicha aí, deixando o cimbra Tá fechado Ali o tanto de malva ali, ó Uuuuh Aí eu vou pedir pro Leonilto trazer Trazer Dá de passar naquele pasto onde eles estão Lá perto de casa também, né? É, vamos ver lá onde se levou Aí tá bom, mas É, aproveitar agora, comeu Tem, né Manão? Tem Tem muita malva lá pra trás, Manão? Tem Tá fechando assim? Tá É, se não passasse esse veneno agora ia fechar de novo Tem Isso é porque o gado come o cavinho E o mato ele fica também, né? Se você, digamos Deixar o cavinho aí Ele puxa essa bicha aí Ela amarela todinha Agora você tem que botar o cavinho Aí o gado vai ficar Ela vai ficando, pegando sol Aí ela dando a soltar semente daqui uns dias Aqui ela não soltou semente ainda Aí depois que ela soltou semente Aí esquece É Abotar o veneno Deixa ela subir aí E já subiu muito Já Tem 15 dias que tirou o gado Tem 15 dias que tirou o gado daqui Que aí ele passa aqui uma semana em cada piquete Aí vai embora para os piquetes de lá Vamos colocar elétrica naquilo Um fiozinho de elétrico por dentro Em cada Aí cabe essa luta nossa O principal que a gente tem que fazer é aquela cerca descendo ali, ó Na divisa com aquele homem O Nildo Lá dá de botar elétrica, que lá tem energia E bate o outro 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 Derrando aí E aí E aí E aí E aí Ele tem que aplicar sempre pro vento pro outro lado, né, Manão? Ei, Maranhão, esse pasto aqui fica vedado até fevereiro, final de fevereiro, ele veda todinho. Sim, é, é, tá bom. Matou essa bicha aí, deixando seguir, tá fechado. Ali, o tanto de malva ali, ó. Aí eu vou pedir pro Leon e outro trazer, trazer, dá de passar naquele pasto onde eles estão lá perto de casa também, né? É, vamos ver lá onde se levou e se montar, aí tá bom, mas acurreitar agora, comeu. E o que que tu achou do brinquedo, Sérgio, é bom? Essa aqui é a melhor tecnologia que já inventaram, depois da bicha. A mulher nós não podemos dizer que foi a melhor invenção, que foi Deus que fez. Mas depois daquela motoquinha bicha, que a mulherada tudo anda, o pessoal, o rapaz pequeno, tudo sem embriagem, sem nada, para o povo trocar marcha. Depois da bicha, essa foi a melhor invenção. A Steel está de parabéns, valeu Steel? Eu acho que é essa aí que está aberta, Manão. É por aí mesmo. É mais essa passada e vamos embora, porque o sol esquentou, o veneno no sol quente não faz muito efeito não. Tem que bater ou de manhã cedo ou de tardinha. Agora que ele tem a cola, como tu fala, né? Uhum. Se virar ele assim, virar ele de lado, que aí ele entra ar no latão, ele não dá aquela gofada doida. Pode sair maciozinho, né? Aí. Dá um pouquinho? Não, devolve. No meio do M, né? É. Aí. Aí. É o bichão mesmo, hein, Maranhão? Ah, faz aí o mesmo, bichão. Mas essa aqui tu quer botar dentro da cerca? É, aí tem que ser, né? Então vou pegar lá do cantinho, então, que ela vai se abrindo. Pegamos lá do canto para ficar com ela, ficar pela metade. Só que aí não sei como eu passar, vou levar ela até lá. Deixa para mim. Ô, Maranhão, que vai nessa? Ou é tu? Não, eu levo. Ei, não. Nós tínhamos que botar água primeiro. Ah, porra, o veneno veio todinho. Vem? Vem. Bota água aí para nós misturar aqui. Primeiro é um pouco da água. É. Ó, senão o veneno desce. Abre ele ainda bom. Ah, tá. Vem para cá. Deixa eu para ti. Aí. Mais. É assim, um pouco da água é para o veneno ficar em cima do... Uhum. Em cima da água. Dá um copo lá, sai. Ai. Tira, tira uns três copos desse. Meu irmão, até eu aprender a pegar as manhas dessa bomba aqui, deu trabalho, tá? Pode soltar água aí dentro, mano, porque aí é bom que vai misturando e já fica ralo. Mas essa aí já deu. É, mas você já está amassado já, né? Já tirou o veneno ali, é bom que eu vi, né? Porque todo mundo erra, esquece a coisa, né? Isso aqui... Porque o bonito ali na hora que parou não travou aqui, ó. Ah, tá vendo? Viu? Não, tá vendo? Não aprendeu a trabalhar aqui. Então ela é para trás, né? Já acabou. Agora nós vamos fazer diferente. Já. Está pronto aqui, né? É. O Maranhão só passa seca lá para... Não, não, pode deixar ela. O Maranhão passa seca para ligar ela lá. Está seca. Ei, Sérgio. Desisti da carreta. Sérgio, tu é motorese de caminhão, tu não aguenta. Pode deixar que eu pegue. Não, 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 mas pode deixar que eu pegue. Não, 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 pode deixar que eu pegue. É. Pode mais um café pequeno. Cadê a outra argola aqui, ó? Tu não aguenta. Percebeu o bota. Bota, machucou? Rapaz, eu já levei um tombo com isso. Mato Grosso uma vez, ficou mais de meia hora. Pequeno, senta em cima aqui, faz favor. Aqui, ó. Senta aqui, Pequeno. Ó. Onde é que eu vou botar mais? Ó. Aqui é o seguinte, ó. Cadê o negócio de bombar? Aqui, ó. O negócio tu bomba aqui, ó. Pan. Aqui, ó. Aí que bomba, viu? Na hora que tu quiser parar, tu puxa. Na hora que tu quiser... E esse ponteiro? É, esse aí é o bombador. Eu quero dar tiro. É o gatilho. Onde é que tu parou? Eu parei ali naquele toco ali, ó. Que eu vi lá, meu nome lá escrito, ó. No toco. Aí eu parei lá. Pode ligar a máquina aí. Se afastar e dar um zoom que isso faz um barulhão. Deixa ela esquentar. Aqui é o acelerador dela. Acelera. 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 Me jogando o veneno todo fora Olha onde ele está mandando o veneno, doido Olha onde ele está Olha onde ele está Ali a moita ali de lacre o homem me passa Com a bomba Olha onde ele está Acelera Acelera que o veneno está indo embora Olha onde ele está Acelera que o veneno está indo embora Vai tomar um banhozinho, borboleta? Não, isso aí Isso aí para a cara Eu não usei luva, todo mundo viu Não usei luva, não usei máscara Água tem bastante Nós moramos na terra d'água Estamos na terra d'água Nós não usamos O certo é um detergente Nós não usamos Eu não usei luva Não usei máscara O maranhão que estava com as luvas Estava com tudo preparado Nós não deixamos ele pegar a coisa Então Pelo menos Pelo menos para não Vou diminuir um pouquinho só Pelo menos para não ir Para não ir para dentro de casa Para esse veneno, né? É Um pouco Os pequenos estão lá, né? É, os pequenos E a gente Tirar a roupa Quando chegar lá já Ó Tirar pelo menos da boca, né? Parece um landraço Daquele java-porco meu lá Igualzinho Não tem vontade de tomar essa água Mas o resto Aqui, ó Hum, hum Mas o grosso diz que aquele barrão É um java-porco É Né? Acho que é mesmo Não, isso é bom Ainda estou com as botas trocadas Eu perdi Um lado Uma estourou Não achou, não Como que acha? É, por isso não deve jogar as coisas fora Estava uma ruim Tu jogou Perdeu a outra Aí, ó Uma é de uma e outra de outra Não, a marca é a mesma, né? É, mas uma é de uma e outra de outra Não é falso Eu estou original Dá de ver, ó Um vem em cima Outro e mais embaixo Se eu tenho jogado essa aqui fora Lá vai eu ter que comprar uma bota É, o teu Eu Eu joguei um par dessa aí fora ontem Quando eu fui fazer o negócio lá no caminhão Tu não fez isso? Não, está lá ainda Não está Eu tirei do caminhão Mas não descartei Só que é pequena ainda Acho que não vai dar Não é 45? Acho que não vai dar certo no teu pé Não é 45? Não É menorzinho Pé de moça Vamos para casa então? Bora Estou com uma marga na boca, né? Ó, rapaz O negócio é o seguinte É Sobre esse negócio do veneno Sabia? Para quem não Para quem já está no sítio aí Já sabe como é que funciona, né? É Não se pode comprar veneno à torta direita Não Eu vou lá em tal lugar Vou comprar um veneno Vou passar na pastagem Vou passar no gado Independente do tipo de veneno Ou o grau dele mais forte É mais fraco Tu não pode comprar veneno assim Tem as casas especializadas Claro Para vender E para tu conseguir comprar um litro Um litro desse de veneno Que o doutor comprou aí Tu tem que ter receita para comprar E cadastro, noidaron, né? É Tu tem que ter o cadastro Tudo certinho Fazer esperar se aprovar desse cadastro Se for dentro da lei, certo? Como o doutor fez aqui E já vem fazendo há muito tempo, né? Que não foi o primeiro veneno que ele comprou Com certeza E Existe um tipo de veneno Ele é um pouco mais forte que esse daqui Tu tem que comprovar que tu tem um trator com capotinha Gabinado Gabinado Fechado Com filtro na gabine Com filtro tudo e tal Porque Vai aplicado, né? Em larga escala Com tratores Então, por causa da tua Respiração Contaminação e tal Tem que ter tudo isso E mais uma coisa Isso é no Brasil todo Não só em Rondônia Esse veneno A não ser quem compra na quantidade grande Uma fazenda aí que comprou 30, 40 mil litros Igual vocês viram Eu entregar no Maranhão Carreta fechada de produto 30, 32 mil litros De veneno, né? Mas pra quem é do porte Do doutor aqui Esse Tu tem que devolver, né? Essa embalagem ali Ela não pode ser descartada Ele não pode jogar fora Ou queimar Ou nada Se não devolver O nome vai pra dívida ativa Um monte de coisa Tem dois anos pra devolver Essa embalagem lá Dois anos pra devolver Por causa do tempo Prazo de consumo, né? Tem que levar lá Aí eles te dão uma nota Que tu devolveu Pra poder fazer uma nova compra, né? Senão Senão o nome vai pra dívida ativa Do governo Isso é uma onda doida Isso aí É um negócio bem controlado Pro povo assim, ó Não, porque é veneno A torta é direita Antes você comprava qualquer veneno Antes tu comprava qualquer veneno Handap e tudo Você ia lá e comprava Hoje nem Handap vende mais Aqui em Rondônia Se não tiver cadastro no Idarom Pra passar em casa Não tem Não vende mais pra passar em casa Você tem que ter cadastro no Idarom É legalizado É o controle O controle de produção do veneno O controle, né? Vende lá de trás já Então Não é bem assim Chegar no lugar E comprar um veneno Eu quero passar Existe sempre aquele jeitinho brasileiro O fulano é meu amigo O vizinho do fulano Do ciclano Então eu vou lá Compro O cara não pede e tal Só traz a embalagem de volta Aquela história, né? Não, a embalagem não é na loja Que você leva, não Não, é no negócio da reciclagem, né? Num posto aqui Lá na média De descarte, né? Não, descarte a embalagem lá E tal Essa coisa toda Mas se tu for fazer dentro da lei Certinho como tem que ser Não compra esse veneno não, tá? Não é bem assim Não, não é bem assim Não é bem assim Não é bem assim Não é bem assim Obrigado.